Os preencheadores de serviços de telecomunicações estão preparados para a internet das coisas? Bom, todos eles sabem da importância e da grandeza, na verdade, da implementação de uma internet das coisas no Brasil. Todos eles estão se preparando, até porque a principal razão de você ter uma internet das coisas e o que tem que estar por trás disso é a conectividade. Então, o governo está ajudando bastante essas operadoras com a liberação de frequências, principalmente para os ISPs, que são os Internet Service Providers, que adquiriram recentemente licenças do TDD na faixa de frequência de 2.6 e essa liberação vai propiciar com que várias cidades que hoje, infelizmente, não têm cobertura, que comecem a ter cobertura. E a partir do momento que exista a conectividade, a internet das coisas pode ser implementada no Brasil. O que você falou dos ISPs, é um segmento que está sofrendo com a crise econômica. O que eles devem fazer numa montagem de uma rede para atender aos clientes deles? Eles devem montar modelos de negócio que são um pouco diferentes das operadoras tradicionais do Brasil. Até porque eles vão atender um segmento de mercado que é muito carente e precisa muito, tem demanda para a conectividade. Então, a ideia deles é fazer com que as operadoras, que têm um preço um pouco diferenciado, e não atendem a esses locais, então eles estão montando um trabalho muito interessante para que consiga, por exemplo, atender essas pequenas empresas que estão hoje em uma área mais rural do que urbana, com pacotes diferenciados e com uma velocidade que atenda às necessidades deles. A rede brasileira está preparada para a internet das coisas? Nós vamos ter que fazer mais investimentos? A internet das coisas vai rodar no 2G, no 3G, no 4G? Tudo se fala o seguinte, que precisa da conexão constante. E a gente sabe que no Brasil tem uma área que tem conectividade, outra área não tem. Qual é a avaliação de vocês? A nossa avaliação é de que todos estão muito empolgados com a internet das coisas. A nossa expectativa da Huawei é que mais de 20 bilhões de conexões simultâneas nós tenhamos, por exemplo, a partir de 2020. Então, essa rede precisa ser melhorada e ela está sendo melhorada. Todas as operadoras estão enxergando bons negócios com a internet das coisas a partir do momento que eu consiga trazer ao cidadão brasileiro uma nova perspectiva do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de hospitais, melhoramento na qualidade de serviço do tráfego, por exemplo, urbano brasileiro. Não só urbano, mas também de rodovias. O fato de eu conseguir, por exemplo, monitorar os patches, tanto na área rural quanto na área urbana. Ou seja, existe uma infinidade de novos negócios e todas as operadoras, os ISPs e o governo têm se prestado muito a esse objetivo no sentido de melhorar cada vez mais a conectividade e trazer uma cobertura nacional envolvendo 2G, 3G, 4G, inclusive com tecnologias que nós chamamos de LPWA, que é uma tecnologia nova, inclusive com o NeroBand IoT. Ou seja, eu consigo trazer, por exemplo, dispositivos que vão consumir cada vez menos potência, que vão ter uma durabilidade do ponto de vista de bateria com um largo período e que vão trazer, com certeza, uma melhoria na qualidade de vida de todos nós cidadãos no Brasil. O NeroBand IoT chega quando ao mercado? Existe toda uma discussão, até porque para isso precisa ser discutido melhor as frequências, mas já é uma tecnologia existente. A Huawei é um dos principais apoiadores dessa tecnologia no mundo. Nós estamos discutindo e deve trazer, por exemplo, a implementação desses novos dispositivos já a partir do ano que vem, em 2017. Obrigado. Obrigado.